Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês perfumes de parar o trânsito. Pessoal, só tem falado nisso lá no Instagram, né? Perfume que faz os homens virarem o pescoço quando você passa. Perfume de parar o trânsito, nananã. Eu sempre faço esse tipo de tema aqui no canal, nem é nenhuma novidade. Mas como só se fala nisso no Instagram, eu decidi fazer esse tema também. Pra mim, o número 1, gente, assim, não tem como. Eu acho que é o número 1 real. É o Sedução, que na verdade é Wayne de Thierry Mugler. Eu não gosto de ficar indicando o Alien, porque vocês vão lá ver o preço do Alien e vão falar assim, Ah, Luma, tem que parar o trânsito mesmo, né? É um negócio tipo caro pra caramba. Então eu não gosto de ficar indicando só o importado, eu gosto de indicar o inspirado também. Quem quiser importado, no site 2M Importados é onde eu indico que vocês comprem importado. Tem cupom de desconto, Luma VIP, parcela, sem juros no cartão. É um site confiável, vai chegar tudo certinho, vale a pena, tem decante pra você experimentar antes de comprar o frasco. Então, o original vocês podem procurar lá. Mas se vocês não têm dinheiro e querem o inspirado, vai no Sedução da TB Cosméticos, que é simplesmente idêntico. Esse aqui faz parte da linha Balada. Ele é de 50ml. Não dá pra ver, né, do jeito que é, mas no vídeo não fica tão bonito quanto pessoalmente. Mas a etiqueta brilha, a holográfica é linda demais. Realmente lembra o tum-tum-tum e as luzes piscando da balada. Muito top. E esse cheiro, a propósito da TB Cosméticos, quando criou a linha Balada, é perfumes que fazem sucesso na balada. Perfumes que não vão te deixar passar despercebido na balada. Perfume que mesmo com milhões de pessoas perfumadas no mesmo lugar, o seu perfume vai chamar a atenção sim, você não vai passar despercebido. Então, essa é a proposta com essa linha Balada. São só perfumes marcantes e impactantes. E o Sedução, pra mim, é o mais marcante e impactante de todos. Até porque todo mundo sabe que Alien de Cher Bougler tem alguma coisa afrodisíaca nele, que deixa os homens loucos. E todo homem elogia. É muito difícil você usar esse perfume e não receber um elogio de um homem. Então, esse aqui, pra mim, é o número um de parar o trânsito. Sedução. Eu sou apaixonada. Meu esposo elogia pra caramba. Eu já falei pra vocês que, às vezes, eu passo esse perfume aqui e ele acha que eu tô passando pra chamar a atenção dele, entendeu? Tem até que tomar cuidado. Então, ele acha que eu tô querendo alguma coisa. Sério, real. Esse aqui é o número um, com certeza. Segundo lugar, que, assim, também campeão de elogios. Esse aqui não faz parte da linha Balada. É o Outono. O Outono, ele tem o cheiro do Ansolance da Guerlain. Cadê o meu Ansolance? Não sei onde tá, mas eu sempre mostro ele pra vocês. Acho que vocês não vão sentir falta, né? Se eu não mostrar. O Ansolance da Guerlain, um perfume descontinuado. Ele foi, trocou de frasco. Muita gente falou aqui agora, nesse frasco novo. Tá o cheiro diferente. Uma pena, porque esse perfume é uma das melhores coisas que eu já senti na minha vida. Tem uma violeta destacada. Esse aqui também é floral, tá? Vocês lembram do Angélica Tim Butterfly? Vai nessa vibe, mas muito sexy, tá? Esse aqui também é floral. Nenhum dos dois que eu mostrei até agora são doces. Não é doce. Esse também é floral. E ele é um floral com uma violeta, assim, bem marcante. E essa violeta é muito sedutora. Tem um toque adocicado, mas não achem que ele é gourmand, porque ele não é. Marca muita presença. Rende muitos elogios. É um perfume que já me fez receber muitos elogios. Todo mundo que sente se apaixona, eu acabo dando o meu de presente e comprando outro. Parei de fazer isso depois que eu fui tentar comprar outro no site da TV Cosméticos e tinha esgotado. Ai, pense no susto. Gente, a TV Cosméticos ainda está com promoção. É até o final de julho. Quem comprar um perfume de 100ml ganha automaticamente um perfume de cabelo totalmente grátis. Fragrância aleatória. Precisa colocar o cupom CABELO. Por que precisa colocar o cupom CABELO, Luma? Porque você pode não querer pegar o perfume de cabelo e querer o desconto, né? Ai, você bota o cupom Luma. Se você botar o cupom Luma, você ganha um desconto no perfume. Se você não botar o cupom Luma, botar o cupom CABELO, você ganha o perfume de cabelo. Fragrância aleatória, mas é o número 10. É o melhor perfume de cabelo que eu já experimentei, já falei isso pra vocês. Não deixe o cabelo oleoso. Perfuma com duas borrifadas, sabe? Muito top. Você ganha o perfume de cabelo, fragrância aleatória, totalmente grátis. Esse daqui, gente, ele é nota mil. É um dos cheiros, assim, mais sexys, que mais faz os homens virarem o pescoço quando você passa. Real. É muito difícil também não receber elogia com ele. Eu acho que eu ficaria muito surpresa se alguém me falasse que usou um desses dois perfumes e não recebeu elogios. Sério. Ou você tem uma cara muito de antipática e as pessoas têm medo de te elogiar, de falar alguma coisa com você. Ou você dá uma borrifada só do perfume, que é até o perfume mais forte do mundo. Dá uma borrifada só, não rola, né? Outro perfume é o Carol 15. Carol 15, gente, ele é inspirado no Good Girl da Carolina Herrera. É um dos perfumes mais elogiados do mundo. Bafônicos, faz sucesso há muitos anos. Não para de fazer sucesso. Por quê? Porque ele é muito bom. Ele é adocicado, mas também não puxa para o gourmand. Esse aqui é bem mais encorpado do que os outros que eu mostrei. É um floral bem mais, assim, marcante, que eu acho que deveria ser usado mais no frio do que no calor. Não sei se no calor ficaria tão bom. Esses outros dois que eu mostrei anteriormente, também acho que no frio fica mais agradável. Mas no calor até que dá. Esse aqui, acho que se você der duas, três borrifadinhas no calor até que rola. Tem que tomar cuidado com perfumes muito marcantes por isso, porque... Mas é bom que a gente economiza o perfume. Dá duas borrifadas, sai feliz da vida, recebe elogia e não gasta muito do perfume. Eu acho muito bom o perfume super concentrado, assim. E o Carol 15 da TB Cosméticos é idêntico ao Good Girl da Carolina Herrera. E é muito forte. Projeta pra caramba. Já falei pra vocês que a minha sobrinha só usa esse perfume. E quando ela vem aqui, meu bem, eu fico lembrando dela ainda umas duas semanas. Porque o cheiro fica no meu sofá, fica nas crianças que ela pega no colo. O cheiro fica em todas as partes. Ela chega, o cheiro dela chega primeiro. Ela vai embora, o cheiro dela continua aqui. E o cheiro dela é Carol 15. Eu sou apaixonada nessa fragrância, apaixonada real. Tem uma seguidora que comprou e falou Luma, como que eu não tinha essa fragrância? Como que eu não tinha? Pois é. Todo mundo que sente pensa isso. Como é que eu vivi até hoje sem essa fragrância na minha coleção? É nota mil. Outro impacto também que é de parar o trânsito é o Sensual Explosion. Essa etiqueta do Sensual Explosion diz muito sobre ele. Esse vinho, essas taças de vinho, sabe? Por quê, gente? Porque ele é muito sexy. Toda vez que eu cheiro esse perfume, eu penso numa lua de mel. Sério. Se eu tivesse uma segunda lua de mel com meu esposo. Deixar as crianças com a minha mãe. E uma segunda lua de mel, eu usaria esse perfume com toda certeza. Sensual Explosion é inspirado no Lanterdy e pensa no perfume sexy, gente. É um perfume muito envolvente. É um perfume de mulher que quer chamar a atenção do homem. Eu acho que dificilmente uma mulher usa esse perfume se não estiver mal intencionada. Eu acho, é a minha opinião. Sensual Explosion da TB Cosméticos fixa pra caramba. Exala muito. Dificilmente um perfume da TB Cosméticos não fixa e exala mais do que oito... Mais do que oito horas... Menos do que oito horas... Eita! Dificilmente ele exala menos que oito horas na minha pele. Tem alguns que fixam e exalam menos. Que é o Flor de Cerejeira, Lua Azul e... Eita! Chloé Love Story. Eles ficam projetando aí umas quatro horas e depois você tem que reaplicar. Mas os outros todos, sem exceção, na minha pele projetam e fixam mais do que oito horas. Do tipo que você tem que lavar e esfregar bem a pele, senão não sai. E ainda assim, depois do banho, pode ser que fique um rastrozinho ainda na sua pele. Gente, é muito top. Esse aqui é realmente de mulher que tá querendo, sabe? Bem assim. Pra quem acha que Pink Sugar é perfume bobinho, não é. Inverno da TB Cosméticos é inspirado no meu amado Pink Sugar. Gente, os homens do setor onde eu trabalhava ficavam loucos com esse perfume. Queriam comprar pra namorada, pra esposa, na namã e eu não falava qual era. Naquela época eu era muito bobinha, não queria falar qual era o perfume. Gente, esse perfume faz muito sucesso. Ele é um doce melado que deixa os homens com água na boca, querendo deslamber, pensando mil loucuras, sabe? Vai nessa vibe. Não achem que é um perfume bobinho porque não é. É de parar o trânsito também. E na TB Cosméticos tem o inverno que é igualzinho, muito caramelo, muito doce, muito quente, alcaçuz, sabe? Aquele cheiro bem melado, te faz salivar, faz o outro salivar também, exala e deixa rastro. Ah, comprei o Pink Sugar ultimamente, tô achando que ele não tá fixando tanto. Então vai de inverno, que eu duvido você se arrepender real. Esse aqui também faz parar o trânsito. E por último, mas não menos importante, que é um dos perfumes que eu mais tô usando nos últimos dias, é o Beijo. Esse perfume aqui, gente, ele é inspirado no meu amado La Vie Belle Eclat. É legal o meu La Vie Belle Eclat, gente. Olha, tá difícil ultimamente botar aqui, La Vie Belle Eclat. Eu desarrumei os perfumes e aí tá fora da ordem. Esse perfume é muito sexy, muito envolvente, é muito mais gostoso. Desculpa pra quem é apaixonado por La Vie Belle, mas ele é muito mais gostoso do que o La Vie Belle tradicional. Com certeza. Ele puxa pro doce sem deixar de ser sexy, sem ser enjoativo. É um cheiro que chama, é um cheiro que, sabe? Beijo toda vez que eu uso também, meu esposo elogia. É um cheiro, assim, surreal de chama macho. Muito top. Ele também faz parte da linha Balada, etiqueta holográfica, tá vendo? E ele é de 50ml. Vocês encontram no site do TB Cosméticos. Lembrando que no Shopping eles também vendem, não precisa botar cupom nenhum. Comprou qualquer fragrância de CML e ganhou perfume de cabelo. Fragrância surpresa. Lume, se eu comprar 10 perfumes de CML, você vai ganhar 10 perfumes de cabelo. Top, né? Tanto no site quanto no Shopping. E é isso, gente. Que eu escolho do vizinho que começou a latir. Vamos encerrar o vídeo. Deixa nos comentários os perfumes que vocês também acham que é de virar o pescoço, sabe? Que vocês usaram, receberam elogios. Os caras viraram o pescoço pra perguntar, né? Os perfumes que vocês consideram que são de parar o trânsito. Porque às vezes eu não tenho aqui. Porque eu não tenho todos os perfumes do mundo. Eu adoraria. Vai ver. Eu não tenho. Eu vou querer comprar. Com certeza. Meu esposo vai agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.